Olá cheirosos do YouTube, quem fala é do Jordão e estamos aqui hoje para falar tudo da marca Pimam Cosméticos é isso mesmo, hoje eu vou apresentar para vocês todos os perfumes da minha coleção da marca Pimam, essa marca que está aparecendo aqui do lado vocês vão saber todas as fragrâncias, quais são os tipos olfativos, quais são os melhores perfumes e muito, muito mais se você não é inscrito em meu canal, se inscreva aqui embaixo, deixe já o seu like nesse vídeo eu te peço mesmo que você me dê essa força com o like que ajuda muito o canal a crescer se você já é inscrito, ative o sininho de notificação tem várias pessoas que me mandam mensagens dizendo que não estão recebendo notificação dos vídeos então ative o sininho aqui para que você possa receber, tá ok? e me siga nas redes sociais no Instagram, arroba Luiz Jordão Perfumes e no Facebook.com barra Luiz Jordão Perfumes temos também um grupo de troca de ideias, desapego, troca de perfumes que é bem legal no Facebook, que é o Cheirosos do Youtube, que está aqui na descrição do vídeo então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai bom galera, para quem não conhece a marca Pimam eu vou começar esse vídeo com uma leve introdução sobre a marca então o grupo Yves Saint Laurent criou a marca Pimam na França pouco tempo depois a empresa Payot, que é muito conhecida trouxe essa marca para o Brasil bom, pouco tempo depois a empresa Class Brands, que é hoje a atual dona da marca comprou a marca Pimam, remodelou as caixas, os frascos e criou já novas fragrâncias e está reposicionando a marca no mercado então antigamente a marca Pimam, ela já tem mais de 20 anos no mercado é uma marca bem clássica, já bem consolidada ela tinha alguns perfumes, né, o mais conhecido é esse perfume aqui que é o original, né, que é o azulzinho, que está aqui inclusive esse daqui foi o pioneiro, né, o principal perfume e hoje a marca conta com várias fragrâncias eu vou mostrar a maioria delas aqui para vocês importante reforçar que a empresa Class Brands remodelou não somente a embalagem nos frascos do perfume, como também melhorou a fixação e a qualidade do perfume bom galera, para não ficar tão longo o vídeo, a gente tem vários perfumes para apresentar eu vou falar de forma um pouco mais objetiva, um pouquinho sobre cada fragrância vamos começar aqui então com o Pimam Original esse perfume aqui, que é o azul, é o mais conhecido e mais clássico perfume da marca bom, o perfume Pimam Original é um perfume amadeirado, fresco e especiado tá, então é uma fragrância bem clássica que remete aí, colocando um paralelo na perfumaria importada ele tem alguns traços que lembram um pouquinho a Zarrô tradicional então assim, é aquele perfume que tem a base amadeirada mas na abertura, notas cítricas, notas refrescantes, tá no fundo ele também tem toques especiados que trazem um leve toque ardido no perfume bom, temos aqui o Pimam Selvagem, tá que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês ele tem um verde, uma cor verde escura ele tem uma pirâmide olfativa bem mais completa e bem mais complexa com uma diversidade de notas como Artemisia, Bergamota, Incenso Musk e Sandalow é um perfume forte, amadeirado, mais clássico um pouco mais pegada, um pouco mais incensado o original tem também aquela base amadeirada mas ele dá uma quebrada nas notas frescas na abertura esse daqui já começa pesadão é um perfume amadeirado mais clássico com um pouco mais aí de pegada um pouco mais fechado, um pouco mais seco, tá é uma fragrância que eu também recomendaria para um público um pouco mais tradicional e para pessoas que gostam de perfumes bem fortes, bem marcantes traçando um paralelo, talvez quem goste de polo verde, couros esses perfumes amadeirados um pouco mais intensos vão gostar bastante dessa proposta temos aqui agora o Pimam Extreme, tá que é esse laranja claro aqui é uma fragrância também bem marcante, bem intensa ele vai ter aí na abertura também a nota de bergamota, pimenta rosa lavanda e alecrim, tá então assim, ele é um perfume com essas notas aí meio florais, né no caso a lavanda e também um toque aí meio de tempero que é o toque do alecrim e a bergamota bem marcada no início com um toque bem assim rasgado bem, um cítrico bem rasgado bem cheiro assim, de bergamota mesmo, tá é uma fragrância também forte porém um pouco mais aromática, tá a nota de lavanda também é muito presente nesse perfume eu consigo sentir bastante ela é um perfume com uma boa qualidade também de fragrância um perfume mais pesado também um pouquinho mais tradicional bom galera, temos aqui o perfume Fresh da Pimam antes de falarmos dele, eu gostaria de lembrar a vocês que todos os perfumes tem uma fixação média de 4 horas na pele alguns vão ficar um pouquinho mais e alguns podem ficar um pouquinho menos mas em média fixação de 4 horas a projeção de todos eles vai variar um pouco também mas vai ficar em média de 1 hora mais ou menos 1 hora e meia na pele bom, lembrando que o preço de mercado desses perfumes vai estar em torno de 30 a 35 reais o que é um preço super atrativo e a qualidade dele em relação de projeção e fixação está super ok porque é um perfume com um preço bem barato os cheiros, os aromas são muito agradáveis, tá dentro de cada público, né então tem os mais tradicionais, tem os mais modernos mas são fragrâncias muito bem elaboradas na construção olfativa e por mais que ele tenha um desempenho reduzido, né em comparação com perfumes que fixam 8, 9 horas está super ok por causa do preço dele você vai conseguir comprar, tá muitas pessoas perguntam onde comprar esses perfumes você vai encontrar na loja Sintonia Paris tá, estou deixando aqui na descrição do vídeo eles tem Facebook e Instagram então você chama eles na página pessoal nas redes sociais e diretamente pelo pedido lá do Direct você consegue adquirir o seu pelo WhatsApp ou pelo Direct é bem simples, a loja é de confiança e é uma revendedora oficial da própria marca Pimã a marca está em negociações pra entrar em mais sites, né sites maiores também e em breve, se caso dê certo a negociação eu vou informando pra vocês nos vídeos bom, vamos falar agora do perfume Fresh da Pimã eu particularmente gostei bastante desse porque é um perfume bem aromático bem refrescante, que dá pra utilizar no dia a dia o perfume segue uma linha tradicional de fragrâncias aquele cheiro de barbearia aquele cheiro mais assim, aromático de notas verdes e na abertura é bem nítida e bem clara a nota de hortelã, tá então eu consegui pegar bastante essa vibe de hortelã depois ele tem notas verdes, madeiras e tal segue aquela vibe de barbearia, né tipo o Davidoff Cool Water o Polo Blue Sport antigo o Animale Pro Home vai seguir mais ou menos essa linha, tá de perfumes amadeirados, aromáticos bom galera, vamos falar agora do perfume Titanium da linha Pimã esse perfume aqui, de todos os que eu senti foi o que eu achei mais diferente, tá na questão dos aromas eu realmente não consegui identificar nada que seja tão parecido com ele é um perfume bem único bem diferenciado que eu realmente gostei muito, tá bom, ele tem uma composição bem assim, complexa também de notas ele vai abrir com bergamota, noz moscada e grapefruit depois vai entrar jasmin, alecrim e mirra e no fundo duas madeiras, cedro e sandal você percebe que ele tem uma composição bem complexa de notas grapefruit, mirra, madeiras, alecrim, né uma pegada bem diferenciada jasmin então flores, frutas, madeiras realmente é um mix aí de várias notas, de várias famílias olfativas dentro de um perfume a fragrância, ela tem mesmo essa sensação como se tivesse vários perfumes dentro de um perfume só é um perfume bem diferenciado desafiador que eu recomendo eu achei gostoso um cheiro diferente então pra você que quer uma coisa nova moderna que quer sair dos padrões essa daqui é uma excelente opção é o Piment Titânio bom galera sobraram aqui três perfumes que em ordem aleatória, né foram os que eu mais gostei, tá não tenho assim um primeiro, segundo e terceiro os três aqui foram os que eu mais gostei que é o Fever, tá o Black e também o Piment Hot que é esse aqui vermelhinho esses três foram os que eu mais gostei e em quarto lugar foi o Titânio que eu acabei de mostrar vamos falar primeiro aqui do Piment Hot de todos os perfumes que eu mostrei é o perfume mais sensual da linha Piment então se você quer um perfume baladeiro pra encontros mais romântico mais sensual essa é a escolha certa bom, ele é um perfume com um cheiro doce você vai sentindo ele notas de pimenta bem suave especiarias bergamota frutas cítricas um pouquinho mais adocicadas por exemplo como grapefruit tudo mais é um perfume bem gostoso doce sensual mais quente especiado eu achei super bacana e indico de verdade ele pra encontros românticos você procura um perfume pra essa ocasião essa aqui com certeza é a escolha certa bom, o perfume Fever que é esse daqui foi um dos que eu mais usei recentemente tá ele tem uma nota bem gostosa de grapefruit madeiras na base e acordes marinhos então é uma fragrância que ela é docinha por causa do grapefruit que ela tem um cheiro meio de laranja só que doce as madeiras trazem uma base bem agradável um pouquinho mais encorpada e os acordes marinhos trazem uma refrescância muito legal no perfume então esse daqui virou meu perfume de academia já deixei ele na bolsa fixo na bolsa da academia e estou usando ele direto quase todos os dias que eu vou na academia então é um perfume bem legal bem fresh bem fácil de agradar todos os que eu mostrei aqui é o que eu mais recomendaria pra presente uma fragrância bem versátil bem facinho de agradar e o cheiro dele é bem gostoso pra finalizar o perfume mais marcante mais bombástico e mais baladeiro da casa Pimam é o Pimam Black pra quem gosta de perfume pegada um pouco mais forte um pouco mais intenso um pouco mais projeção mais bombástico o Pimam Black é a melhor escolha ele é um floral frutado com pimenta e especiarias então é um perfume mais denso um pouco mais carregado também achei ele muito gostoso bom galera então foi isso essa foi a minha apresentação dos perfumes da Pimam quem quiser saber um pouquinho mais do lançamento dessa marca assista ao vídeo que está passando aqui na tela a gente fez um vídeo ao vivo eu André Nogueira Caio Meca foi uma live de lançamento foi super legal foi numa barbearia aqui em São Paulo então assista lá que foi bem bacana e entre lá depois na página da Sintonia Paris pra conhecer um pouquinho mais dos perfumes e também dos valores um grande beijo no coração e até a próxima valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto